Fala, rapazinha. Começando mais um vídeo hoje. Estamos aqui no mercado. Aí eu ornei. Olha lá as máquinas que eu falei que você tá falando. Você quer lá olhar? Vamos lá comprar. Você vê? Vamos lá. Tá indo ali nas máquinas que tem solar. Vamos ver se consegue tirar o solar hoje. Ixi, tá bem na frente, louco. Bem na frente. Ó, tem um igual eu, quase. Pô, que eu acho que é a Bahia na frente da Bahia, né? Olha lá, eu falei que é uma chavinha, louco. Mas essa chavinha, não é que ela empurra. Ela tem tipo um sugador, velho. Vamos lá no mercado, quando é vídeo, né, cara? Vamos lá. Tá gravando. Quer que tá? Vixe, chega a pedir. Pediu o megafica. É, como é que é que é estrada aí? É, como é que é estrada aí? É, como é que eles não barrem nós, pra entrar no mercado. Né, senão a gente entrou aqui já sem, sem más, né, é possível, eles não travaram. Mas talvez eles barrem. Volta. Então, volta a gente, uma reação. Ele tá 7h50 e já fazendo 103. Entendi. Só tô com 10, não, só se tirei. Vamos lá nos africanos, lá, e ainda fica ali vendo os três. Vamos entrar, rapaziada, agora, se eu acho que Deus quiser. Vamos por aí, por aqui. Vamos por aqui. Boa. Vai por aqui. Ó, vai por aqui. Ah, tem que ter máscara? Tem que ter máscara? Tem que ter lá. Tem que ter lá. Aonde? Lá no balcão, não sei o que tiver máscara. Tá? Tá. Caralho. Masca é rádio. Ai, que lindo. É aqui, pô. Vamos embora das. Peguei. Vamos lá. Já duas máscaras, hein, pra não entrar. Tô levantando. Tá aí, tá. Eu que aí, está no, né? Você paga no caixa. Ui, não é, então. No caixa? Tá. Depois eu pago, velho. Pega a máscara. Eu tenho aqui, eu só não queria usar. Deixa, você, eu tenho aqui. Olha, eu sou um viado. Depois eu só falar. Aí, olha, olha. Acabo, né, vai? Então, compra, né? Já passou, rapaz. Tem dois look. Não, é pra cá, vô. Hã? É pra cá, ô. Caralho. É pra cá, vô. Ô, calorão, peço, meu Deus. É pra cá, ô, pô. Mas tem saída coisa. Isso é ruim. Eu saí por lá, né? Já vi um, tem dois da bestada. Tem dois da bestada dentro do mercado. Fique ligeiro. Um tá com a câmera na mão, e o outro com a camisa no canal. Vou via grava, grava. Pula. E aí, caralho. Boa. Rapaziada, vamos deixar bastante like no vídeo. Boa. Vai lá. Nossa. O que? Você vai comprar carne? Que carne? Eu fiz você só entrar no mercado, vou comprar só cebola. Deus, oi. Ué, o dinheiro que eu tenho é só pra comprar cebola. Ué, mas você falou que ia só uma carne, coisa? Ué, eu fiz assim só pra você entrar no mercado. Senão você não ia vir. Ah, não é aqui as cois da verdura. Ah, eu fiz isso. Não é lá. Não é aqui também, não. Caralho. Vamos pedir um salgadinho pra menino. A gente tem que reparar, sei lá, não. Cadê a minha casa? Tá cara a cebola, não é? Quatro. A gente tá com a rádio. A mulher, a segurança tá passando rádio. Tá com segurança. Nossa. Rapaziada, os caras da segurança estão passando rádio ali. Senão vocês não vão bloquear a nós na gravação. Deixe bastante like e te grato. Ô, viado, vou comprar uma fruta, senão eles vão barraio. Ô, vô, 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 vô. Os caras já estão olhando já. Pega duas maçãs. Tá louco duas maçãs? É, velho. Tem que lavar a maçã dos livros. Vai lavar lá na torneirinha e já sai comendo lá. Pô, tu vai pegar daquela maçã. É três só. É isso que eu falei, gravar aqui dentro, os caras fiquem de zoio. Amar, vi. Você vai levar isso aí, velho? Vai ter vídeo. Vamos lá, os caras. Descer a ameixa, vai afirma e girar a maçã. Pessoal, eu vou pegar uma dessa aqui, velho. Mais cura, porque essas aqui estão tudo verdes. Você vai? É. Ah, vai isso mesmo. Levar na mão, velho. Hã? Levar na mão, velho. Chegar pese. Você não vai pegar essa bola, velho? Ah, velho. Mas só duas? Levar na mão, velho. Chegar pela torta. Dos livros da B.O. lá na caixa. Está aí, né? Vou voltar. Rapaziada, passei uma vergonha do John ali. Vamos lá, vamos aqui pro fundo. Vamos passar lá com o Edinho Salgadinho. É, não. É, nada é o quê? Quer ter derrubado uma coisa dessas com as coisas? Não. Já sacamos. Esqueci a fazer a capa do vídeo lá, Dan. Mas sai na frente, velho. Você vai pegar o resultado agora, né? Faz uma pose aí, segurando, sabe? Você vai, né? Agora nós vamos ver se você acha algum doce lá pra nós comprar. Só que eu passei vergonha pela hora, piada da máscara. Porque eu tinha uma máscara aqui no bolso também. Eu tenho pagado a real na máscara agora. Eu não sei. Eu não sei. Você vai falar, que diabo? Eu acabo a falar, essa aqui tá mais ruim que não sei o quê. Fá um mês que eu não lavo, você tá doido? E o fedor de máscara, né? Eu acabo a falar de fedor de máscara. Parar, senhor. Então, vamos embora. Queria comprar um doce. Tá. Vou achar o que aqui não tá. Mas você viu o tanto de coisa ali, louco? Hã? Nossa, olha. Aqui o cara gasta até o que não tem. Tem tudo que é coisa de doce. Coisarão. Caraca. O cara gasta até o que não tem. Eu acho que é isso aí, rapaziada. Não tem mais dinheiro pra comprar. Nós compramos umas mechas vermelhas. Umas peras, cebola e duas maçãs pra nós comer na hora do almoço. E eu vim do roncador pra comprar cebola. Vamos pra estipa, claro. Nós já temos um buzinho. Pra cá, louco. Ah? É que você esperou lá. Tem que chamar. Ah, tem que chamar? É a fila. Vocês estão na fila? Não, nem nem sabia que tinha feito. É que ali é uma fila. Mas você tem que esperar chamar. Caralho. Não, vamos guardar pra trás. E aqui esse caixa lá do outro lado? Ah? Não, não. É a fila também. É? É a fila. Aquele do outro lado também? Aí não. Mas quando é pra pouquinho, depois tem que fazer a fila mesmo. Aquele? Nossa. Não. Também é a primeira vez no mercado de ferência. Passa pra cá. Ô, viado, mas é pra cá, louco. Vamos achar um que tem a pouquinho. Aqui, ó. Mas ele chama nóis. Mas não tem ninguém. Não se abaixa. E bota aqui. Olha, agora aqui é uma fila. Tá, tem neném, moço? Tá passando? Não. Eu não sabia. Tem uma máscara ali. Uma ou duas? Uma. Uma é... Não, duas. Pior que eu não sabia se tinha, né? Só foi um cortando ali. Mas entra feito bicho. 19? Tudo? Ou separado? Tudo? Foi. Ela vai tirar a matinha de escada e pôr a cerca. Fala aí, que vergonha. Mas não vai levar carne já? Porém, que é bom, né? É que arrumante, hein? Você passou uma máscara? Eu fui pra lá. Certo? Tchau. Agora sai pra onde? Não vai levar o peixe. Sai por aqui. Valeu, vamos lavar a maçã Vamos lavar a maçã Aqui fora pode tirar a maçã, né? Só lá dentro, não pode, né? Aqui fora pode Caralho, já foi um cortando a fila, sabe? Vergonha do trainer Lava a minha também, Jato? Ah, é? Lava a minha também Aqui, ó Vias, você tá arrasando todas as colas Tudo, velho Deixa essa cola ali Apesar do... Caralho Estou sentindo uma bala aqui na minha boca Rapaziada, apesar do vestido que nós cortei uma fila Tudo demais O gordinho foi correndo atrás disso Não pode entrar sem mascarar, hein? Nossa, vai ser uma vergonha Deu um calorão no corpo Mas é isso aí Vou lavar a minha maçã Vou comer Não se inscrever no canal Compartilhar o vídeo E deixar aquele like Agora nós vamos vazar Vamos comer nosso almoço aí Wow A kiss